O clima por aqui na redação não é diferente, é um clima de tristeza, ao mesmo tempo de revolta e a gente vai fazer de tudo para que todo esse sentimento se transforme num senso de justiça porque estamos e vamos continuar debruçados nesse caso. Para quem não sabe como funciona o jornalismo, né, Jac, desde as primeiras horas do dia eu já falei com o meu diretor sobre o desaparecimento da Lohane. Nas minhas redes sociais eu fui bombardeada com a foto dela, uma menina de seis anos de idade que estava na Rua 6 do Conjunto Padre Pedro no bairro Santa Maria, como ela sempre brincava na porta de casa como todos os dias. Só que ontem, às seis horas da noite, a mãe deu por falta da Lohane e a partir daí ela começou a divulgar a foto dela para que ela fosse encontrada. A pior notícia para uma mãe foi dada. A Lohane foi encontrada, mas infelizmente morta. O principal suspeito era um homem que mora na rua da Lohane, da família dela. Este homem já estaria abordando esta criança, dando balas, doces. A gente sabe que o perfil, não dá para a gente afirmar que a Lohane foi uma criança abusada, mas os sinais são bem parecidos com o crime de abuso sexual infantil. Ele conseguia atrair a atenção da Lohane através de doce. E a gente sabe que criança é assim mesmo. Você dá um afago, dá um carinho, ela instantaneamente já gosta ali de você. E foi isso que preocupou a família de Lohane, que quando ela assumiu, já desconfiou deste homem, já ligou ali a antena de atenção. E de fato, hoje de manhã este homem foi abrir o estabelecimento, que ele trabalha lá na rua, e as pessoas já começaram a se aproximar, já começaram a indagar ele. E foi quando a polícia encontrou este homem correndo numa área de mata. Ele foi pego, ele foi preso. Na delegacia, ele confessou ter matado a Lohane Ketley de apenas seis anos. E ela estava com a mesma roupa que a mãe, aos prantos, pedia por ajuda e descrevia. Ela falava, a minha filha está com um short rosa, com uma blusa rosa, uma xuxinha branca. Pelo amor de Deus, gente, quem encontre, avise para a gente. Enfim, ela foi encontrada da mesma forma que estava vestida, com a roupa que a mãe descreveu. A Lohane deve passar por exame de corpo de delito para saber se de fato ela sofreu algum tipo de abuso. Esse caso nos traz à tona o pior para mim, viu, Jaque, todos que estão assistindo aqui hoje em dia, que é a violência contra a criança, que é o estupro de vulnerável. 70% dos casos de abuso no nosso Brasil é com criança. Estejamos atentos e às seis horas nós vamos cobrar por justiça.